Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como montar um Box Plot no Jump. Para montar um Box Plot, então, você precisa sempre ter a sua base de dados aberta e as suas variáveis codificadas de acordo com variáveis categóricas ou variáveis numéricas. Após, então, estar com a sua base de dados aberta, você vai em Analyze, clica em Fit Y by X e vai abrir uma caixa para você escolher quais as variáveis vai querer utilizar. O Box Plot é bastante usado para variar quando você quer apresentar a mediana dos seus resultados, quando tem variáveis, uma das variáveis é numérica e a outra é categórica. No caso, nós vamos usar o gênero como variável categórica e a altura como variável numérica. Então, aqui estão as duas variáveis, ele já escolheu o tipo de gráfico, é só dar OK. Inicialmente, não sai o gráfico de Box Plot, mas é só uma questão de configurar. Então, você vai clicar nessa plantinha vermelha aqui e vai ir nas opções do Display. Vejam que ele já vem com quatro opções marcadas do Default Programa. Então, aqui nós temos a dispersão dos pontos, para o gênero feminino, para o gênero masculino, de acordo com a altura e aqui a média geral da amostra. Então, o que nós vamos escolher? Nas opções do Display, tirar a linha geral da média e pedir os Box Plots. Estão aqui em vermelho os Box Plots. Você pode deixar os pontos que representam a sua amostra ou pedir para retirar os pontos também nas opções do Display aqui. Que fica só os Box Plots, então. Você pode modificar os seus Box Plots. Clicando com o botão direito do mouse dentro do gráfico, você pode escolher a espessura da linha, por exemplo. Também clicando com o botão direito, você pode escolher se quer retirar ou manter essas bordas laterais do gráfico. Por exemplo, eu vou retirar a borda superior. Vou retirar a borda da direita. Você também pode modificar as cores de fundo do gráfico. Então, no caso, estava em branco, por exemplo, eu posso escolher cinza se eu quiser. Vamos manter o branco aqui. E agora, ajustar a escala, então. Você pode ver que aqui, ó, dá para dar uma ajustada na escala. Clica duas vezes em cima do eixo. Escolher o mínimo aqui. 140. Até 200. Para cada dado que você tiver, vai ser uma escala que mais se adequa, né? Está pronto o seu gráfico de Box Plot. Se você quiser, pode modificar aqui o nome das variáveis, clicando em cima dela. Por exemplo. E está pronto, então, o gráfico de Box Plot. Vamos ver que aqui, a aparência, a mediana e não a média. Era isso, pessoal. Obrigada.